Hoje o tema vai ser esse aqui, ó. Vim Detector, ou seja, como é que o Super IO sabe que você colocou a fonte de alimentação? Quem é que informa ao Super IO? Professor, por que Super IO? Porque o Super IO, pessoal, ele é o maestro da placa-mãe. Tudo o que acontece na placa, existe um circuito lá que informa o Super IO. Todo mundo está em contato com o Super IO. O charge está em contato com o Super IO, o circuito de entrada está em contato com o Super IO. De algum jeito o Super IO vai receber a informação. Bios está em contato com o Super IO. Então, quando você coloca a sua fonte de alimentação na placa-mãe, no Jack, o Super IO tem que estar informado disso. Mas, professor, para que o Super IO tem essa informação? Para poder não criar choque ou conflito, o Super IO tem que entender, olha, essa placa agora vai funcionar só com o carregador. Ou ele vai dizer, olha, essa placa agora vai funcionar só com a bateria. Então, ele é como se fosse, né? A placa é como se fosse uma orquestra e tivesse ali o maestro e o Super IO estivesse ali coordenando a situação. Mais ou menos isso, para que você entenda. Tá bom? Senão, ia ficar uma bagunça terrível. Não sabia, ia colocar lá a fonte de alimentação, ia colocar a bateria junto, ia descarregar tudo, ia colocar tudo. Então, assim. Colocou o carregador, beleza. Funciona agora só pelo carregador. Puxou, puxou o plugue, tá a bateria? Funciona pela bateria. Se o notebook não tiver bateria, puxar o plugue vai desligar. Então, como é que a gente vai fazer aqui, gente? Eu falei a semana passada sobre o Bootstrap. Muita gente assistiu essa aula do Bootstrap. Quem não assistiu essa aula, tem uma aula no meu canal aí no YouTube sobre Bootstrap. Que é esse circuitinho aqui, ó. Presta atenção aqui. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Boot. Em algumas placas vem Boot, em outras vem BST e assim sucessivamente. Então, assim. Foi PWM, teve MOSFET de alta. Vai ter um circuito Bootstrap alimentando esse circuitinho, tá bom? Mas hoje, pessoal, eu quero falar sobre esse circuito aqui, ó. Vem comigo aqui na tela. Sobre esse circuitinho aqui, ó. Olha aqui. V em Detector. Ah, professor, eu já tô enjoado de ouvir falar sobre isso. Não tá não, gente. Talvez você já tenha ouvido falar assim, mas... Com a explicação diferente. Porque sempre tem algo a mais interessante pra que a gente possa saber. Tá bom? Então, nessa placa aqui, o circuito responsável em informar ao SuperIO que o carregador foi plugado é este circuito aqui. Este circuito aqui. Aqui é um notebook Dell. Tá bom? Mas todos os notebooks têm o circuitinho responsável em avisar ao SuperIO. Perfeito? E o sinal responsável pra isso é este sinal chamado ACI. Talvez em outras placas não seja ACI. Pode ter outro nome. Outros nomes que eu não me recordo agora. Porque cada placa tem suas particularidades. Cada esquema tem suas particularidades. Não é todo mundo igual, não. O princípio de funcionamento são todos semelhantes. Todos parecidos. É como eu tô falando aqui. Em outra placa vai ter esse circuitinho? Vai sim. Mas o nome vai ser igual? Pode ser igual, mas pode ser diferente. Então, é por isso que sempre eu toco na mesma tecla. Sempre que vocês estudarem muito esquema, estudarem, 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 essas coisas ficam muito simples. Aí você pode dizer, ah, professor, mas na minha placa não vejo esse circuito. Por exemplo, você pode pegar sim uma placa que você não vai enxergar este circuito. Não vai enxergar esse circuito. Mas por que não vai enxergar? Por que, pessoal? Em algumas situações, este circuitinho aqui, ó, está dentro do CI. É, é. Este circuitinho aqui está dentro do CI de charge. É por isso que você não vê, algumas vezes, você não vê esse circuito lá fora. Ah, o interessante? Olha só que interessante você pegar e estudar esse circuito fora aqui, todo distribuído aqui. É interessante você aprender assim, porque quando você pegar uma placa e não tiver ele, você já vai, ó, notar. Ah, eu assisti uma aula uma vez que o professor falou que esse circuito está interno. Pode vir lá ACOK, ACDTEC, ACDTEC, o nome é assim, mais ou menos isso, né? Porque eu não estou lembrando agora, me recordando. Porque é vários esquemas que a gente passa. Então, pode estar dentro do CI de charge. Beleza? Até aí, tudo bem? Essa aula para vocês é legal, pessoal? É avançada ou é básica? Eu considero essa aula avançada. Eu não considero básico. O que é que eu considero básico, pessoal, para vocês? Ó, preste bem atenção aqui. É básico, mas um básico meio complexo. Por exemplo, isso aqui, ó. Digamos que, ó, preste atenção aqui. Aqui é um terra, né? Aqui é um resistor. Pera aí. Aqui é um diodo. Melhor, vou fazer melhor aqui para vocês. Espera aí. Minutinho aí, viu? É só para vocês entenderem aqui o que eu considero básico. Por exemplo. Um resistorzinho. Um diodo. Um diodo. Ligado ao terra, tá? E aqui tem 12 volts. Aí eu quero que vocês me digam. Quanto é que tem aqui, gente? De tensão. Considerando que a tensão do diodo, a tensão de queda do diodo é de 0,7. Quanto é que tem aqui nesse ponto aqui? Diga aqui. Quanto é que tem aqui, ó? Se eu colocar um multímetro aqui. Se eu colocar um multímetro aqui, ó. Quanto é que vai ter aqui nesse lugar? Botar uma interrogação aqui dentro. Aqui é um terra, ó. Espera aí. Porque aqui o terra sai um pouco maluco. Temos 12 volts aqui de entrada, tá? 12 volts. E vocês vão me dizer quanto tem nesse ponto aí. Nesse circuitinho aí. Tem quanto de tensão aí? Digamos que eu estivesse fazendo manutenção nessa placa. E aí eu me deparasse com esse circuito na minha placa mãe. Aí agora, tava lá dando 12 volts aí no meio da interrogação. Tava dando 11,3. O outro disse que deu zero. Nesse circuitinho a gente tem só dois componentes. Nós temos o resistor e o diodo, gente. 0,7. Vocês estão entendendo, gente? Ó, veja só um circuito simples desse. Entende? Um circuitinho desse pequenininho. Dois componentesinho. Um resistor e um diodo. A aula básica que eu considero é isso. Pra gente aprender esquema, a gente já tem que saber tudo isso. No meu curso, o curso que eu tenho aí no mercado, a gente aprende sobre diodo, sobre resistor, sobre MOSFET. A gente aprende toda essa parte. Aí depois a gente aprende esquema. É assim. Então assim, é dois cursos em um. O meu curso é dois cursos em um. Então você vai aprender os dez primeiros vídeos. Você aprende a eletrônica básica, que é toda essa parte aqui. E os restantes dos vídeos é interpretação de esquemas. Fora o nosso grupo que a gente tem, que a galera tá todo mundo lá. Todo mundo lá esperto já. Então assim, observa aí a bagunça. Se eu tivesse fazendo manutenção numa placa dessa e colocasse esse circuito lá, eu ia confiar em quem? É por isso que vocês têm que estar atentos a essas coisas. Aí todo mundo ia digitar uma coisa, outro ia digitar outra. Aí vira uma bagunça salada de fruta. Então pessoal, veja bem. Nesse ponto aqui, gente, o que é que acontece aqui? Presta atenção comigo. Deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu mudar aqui, porque eu não mudei. Gente, se eu pegar o meu multímetro, a minha ponta do multímetro e colocar aqui, e a ponta preta também, aqui não dá pra pegar o preto não. Se eu colocar aqui em relação ao terra, aqui, eu vou ter aqui, pessoal, a tensão do diodo 0.7. Entendeu? 0.7, porque a condução do diodo aqui, a tensão dele é de 0.7, né? E o restante da tensão está caindo sobre o resistor. A polarização dele aqui está perfeita. A polarização dele está do maior para o menor, né? Porque o diodo, ele conduz... Ele conduz do maior para o menor. Tá? Então a condução aqui está direta. A condução aqui está direta. A direcionalidade da tensão está perfeita aqui. 12 volts em cima, né? E o... No anodo e no catodo está ligado ao terra. Mas veja bem... Que... A gente está considerando a tensão do diodo 0.7, né? E todo o restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Entendeu? Ou seja, se você colocar a ponteira do seu multímetro aqui, onde eu coloquei aqui essas duas setas, o multímetro, você vai encontrar 0.7. Sim, professor. O restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Entenderam? Deixa eu apagar aqui, ó. Aí você pega o seu multímetro, coloca aqui nesse ponto aqui, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Você vai ter agora a tensão de 11.3. Entendeu, gente? Isso é eletrônica básica. Isso é eletrônica básica. Então, quem colocou 0.7, acertou. Tá bom? Se você tiver protoboard aí, faça esses testes. Protoboard, todo mundo sabe o que é, né? Se você tiver protoboardzinha, faça esse teste aí, que você vai ver. São as coisinhas, pessoal, básicas, mas que confundem muito a gente. Se a gente não prestar atenção, uma besteira dessa, a gente perde de fazer manutenção em uma placa. Então, se você não tiver uma intimidade boa com o leitur, com esses componentezinhos, quando eles estão no circuito. É por isso que sempre eu falo nos meus vídeos. Pessoal, não basta você saber simplesmente o que é um diodo. Ah, professor, o diodo é fácil, mas coloca ele no circuito junto com os outros componentes e veja como ele se comporta. Ah, professor, capacitor é simples demais. Eu sei medir um capacitor, né? Mas coloca o capacitor dentro do circuito e veja como eles se comportam. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Uma coisa é você pegar um MOSFET aqui, medir aqui em cima da bancada, né? Colocar aqui bonitinho. Ah, mede aí. Outra coisa é você saber como ele se comporta lá dentro do circuito, gente. A realidade é outra. Aqui, um circuitozinho desse, né? Aparentemente bobo. Mas um brinquedo desse dentro de um circuito, você fica louco. 0.7 e você já ia arrancar esse diodo porque ele estava em curto. Fala a verdade. Entendeu, gente? E aí? Aí você está lá medindo e encontra 12 volts lá em cima e 0.7 aí. E agora? Ah, esse magnato é maluco. Isso é análise de circuito. Isso é análise de circuito. Aí o camarada quer vir para a prática. Ah, professor, pega uma placa aí e vai na prática. Vai na prática aí. Na prática vai fazer o quê, meu filho? Se tu está se batendo aqui, teoricamente, se tu pegasse, digamos que tu pegasse teu multímetro, né? Teu multímetro saísse medindo, né? Ponta preta, ponta preta. Se chegasse no anodo desse diodo aí agora, desse jeito aqui agora, tu achasse 0.7, tu ia dizer o quê? Me fala aí. Encontrasse 0.7. Você ia dizer que estava certo? Você ia arrancar, dizer que estava em fuga, dizer que estava em curto. Aí, 12 volts em cima do diodo, em relação ao terra. Em cima do diodo o quê, rapaz? Em cima do resistor. É porque eu estou confundindo. Estou falando de diodo, aí eu estou me abandonando todo. Em relação ao terra, ia ter 12 volts em cima do resistor. Aí, quando você mudasse a ponteira vermelha abaixo do resistor, está dando 0.7. E agora? Então, pessoal, isso aqui foi só uma... uma abertura de olhos para vocês, entendeu? Para que vocês possam ficar mais atentos, abrir os olhos. Porque, às vezes, a gente entende assim que tudo é fácil. Tudo é fácil a partir do momento que você compreende. A partir do momento que você entendeu, sua mente abre e você... Aí, agora é fácil. Isso aqui agora é fácil porque eu já expliquei para vocês. Entendeu? Tem circuito que para vocês, agora vocês tiram de letra. Por quê? Porque já foi explicado. Mas antes, para vocês, era um bicho de sete cabeças. Valeu, galera! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos encerrar esse assunto. Vamos começar esse assunto aqui para a gente... Bom, como eu falei no início para vocês, esse circuito aqui, este circuito, ele é responsável em enviar o sinal ACIM aqui para o Super IO. E também enviar esse sinal PASSIM. Eu acho que vocês já esqueceram este sinal PASSIM, não já? Que eu ensinei na aula... Acho que foi na segunda aula, se eu não me engano. Eu ensinei... Sobre o PASSIM. Esse sinal PASSIM, gente, presta atenção, viu? Que eu não vou ficar repetindo aqui, senão a gente vai ficar batendo, batendo, surrando, surrando e não vai sair do lugar. Esse PASSIM aqui foi o primeiro sinal que eu ensinei para vocês. Esse sinal PASSIM, ele é responsável... Presta atenção aqui, gente. O PASSIM é responsável em acionar o circuito de entrada. Aquele circuito lá na frente, esse aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Todo esse circuito aqui, ó. Tá vendo? Aqui da frente, ó. Depende desse PASSIM. E é, professor? É. Depende do PASSIM. Se não tiver PASSIM, nada aqui vai funcionar. Legal, né? Essa dica. É, mas não é dica nem macete, não. Isso aqui é realidade. Isso aqui é sequência. Isso aqui é sequência. Sequência de inicialização da placa. Viu? Então, nessa placa aqui, se não tiver o PASSIM... Sim, professor. E como é o PASSIM? Eu ensinei na live passada. Colocou o carregador, o PASSIM e o ACIM vai ser levantado. Presta atenção. Colocou o carregador, o PASSIM e o ACIM. Olha aqui, ó. Os dois sinais ao mesmo tempo e a mesma tensão ao mesmo tempo. Tanto o ACIM, que vai para o super IO, né? E o PASSIM que vai para a página 25. Aqui, ó. O PASSIM vai para a página 25 para acionar o circuito de entrada. Sim, professor. E onde é isso? O PASSIM vai vir para aqui, ó. Olha aqui o PASSIM. Olha aqui. Presta atenção aqui. Está vendo o PASSIM aqui? Está vendo? Então, esse PASSIM chega com atenção aqui, ó. Como eu já expliquei para vocês. O que acontece com esse PQ37? Ele vai ligar. E ele ligando aqui, o que vai acontecer? Esse ponto vai ser zero volt. Né? Zero volt. Com esse resistor aqui, ó. E com esse resistor aqui em cima, o que acontece aqui nesse meio aqui? Acontece aqui um divisor resistivo. E esse divisor de resistivo vai fazer com que essa tensão caia. Porque aqui no meio existe uma tensão de 19 volts que desce aqui, né, gente? 19 volts aqui, ó. Desce aqui. Então, 19 volts. A tensão aqui vai ter uma queda, né? Que eu não sei quanto é aqui. Não lembro mais quanto é a tensão aqui. É um resistor de 150K e um de 200K. Eu estou rápido aqui porque a gente já fez essa aula. Mas por que esse fenômeno aqui vai acontecer? Para que haja uma tensão aqui, ó, menor aqui nesse gate. Tendo a tensão menor aqui no gate, vai permitir esse MOSFET-chave A e passar a tensão para o outro lado. Tá bom? Só que a nossa aula de hoje não é isso. Essa aula aqui já é uma aula passada. Nossa, nosso objetivo é saber como esse circuito aqui funciona, ó. Presta atenção aqui. Cadê? Esse circuito aqui funciona. Como é que é liberada essa tensão ACI e essa tensão PASIM? E como é que esse circuito funciona? Primeiro, para você entender como o circuito funciona, você tem que entender os componentes que estão ligados aqui neste circuito. O que é que a gente vê aqui? A gente vê resistores, capacitores. E nós temos aqui diodo Zener. Sabe como o diodo Zener funciona? Sei, professor. Ótimo. Nós temos aqui um comparador de tensão. Sabe como o comparador de tensão funciona? Mais ou menos, professor. Pronto. Vou te passar aqui o resumo de como ele funciona. Aqui nesta aula. Mas primeiro, a gente vai para o princípio de tudo desse circuito. Como é que funciona? Você vai colocar a fonte de alimentação. Toda manutenção, a gente começa pela fonte de alimentação. O objetivo desse circuito, como eu falei aqui no início, é informar o super IO. Se esse circuito estiver funcionando bem, esse ACIM aqui vai para o super IO, que é lá na página 19. Deixa eu ir aqui na página 19 para te mostrar. Presta atenção. Página 19. Aqui na página 19 está o super IO. Sim, professor. E o circuito e o ACIM está onde aqui? Vou te mostrar aqui agora. Deixa eu ver se está aqui, gente. Aqui o ACIM. Está vendo? Olha o ACIM aqui. Deu para ver aí? Olha aí, gente. O ACIM está aqui. Beleza. Então, o super IO recebeu aqui, no pino 127, que realmente o carregador está plugado. Sim, professor. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai cortar o funcionamento pela bateria. É isso que ele vai fazer. Por isso que ele precisa saber que o carregador está plugado na máquina. Porque senão ele fica perdido. Ele tem que ter essa informação. Porque de repente, o que acontece? Se você está funcionando com a bateria, você está com a bateria e está com o carregador. Quando você tira o carregador, o ACIM some. O ACIM some, desaparece. Aí entra o AC off. O AC off vai acionar agora o circuito da bateria. Para que o notebook funcione agora pela bateria. Tá bom? A informação que o carregador foi desplugado aconteceu. Chegou um zero lá. Chegou um zero lá naquele pino 127. Então, significa que o carregador desapareceu e vai entrar agora a bateria. Pronto. Mas eu quero saber como isso funciona. Como é que isso funciona? Colocou o carregador, vai chegar a VIN aqui. Quem é VIN? Os 19 do carregador. E VIN aqui. Ótimo. Até aí tudo bem. E tudo começa por aqui, gente. Tudo começa por aqui, ó. Essa tensão de 19 volts vai encontrar... Esse divisor resistivo aqui, ó. Tá vendo? Divisor resistivo. Aqui no meio vai ter uma tensão. Quanto é que vai ter de tensão aqui, gente? Faz as contas aí pra mim rapidinho. 84.5K e 22K. Alguém aí, por favor, faça essa conta aí. Aqui é a eletrônica básica. Quanto é que vai ter ali naquele ponto? Divisor resistivo nós temos aqui nesse ponto 3.92. Ótimo. É isso que é análise... É isso que é análise de circuito. Mais uma vez. É isso que é análise de circuito. Análise de circuito não é você sair medindo o componente na doida, não. É você medir com sabedoria. É você sair... Analisando o circuito com entendimento. Não é na doida sem entendimento. Aqui não tem, 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 não. Vamos nessa? Vamos voltar aqui. 3.92 a 4 volts. Você tem que ter essa noção aí pra não dizer... Ah, professor, não dá 3.92 não. Não, tá dando 3.80, tá dando 3.7. Não, pessoal, tem aquelas tolerâncias, né? Que a gente tá aqui medindo teoricamente. Mas é uma teoria que não tem muita diferença da prática, não. Então, 3.92. Vou apagar aqui pra tirar essa poluição. Segura aí essa informação, viu? Então, 3.92 aqui nesse ponto aqui. 3.92. Espero que todo mundo esteja entendendo, viu? Esse 3.92, ele vai passar por esse resistor de 22K aqui. E vai chegar até aqui, nesse comparador aqui na porta mais. Por que comparador? Porque ele vai pegar essa tensão do divisor resistivo e vai comparar com essa tensão aqui, ó. RTC ref. Tá vendo aqui? Aqui é a tensão de referência, onde o comparador vai pegar essa tensão de 3.3 e vai comparar com aquela tensão lá do divisor resistivo. Ele vai fazer essa comparação. Então, como essa comparação, se a tensão que vem lá da fonte, ou seja, essa tensão aqui de 3.92 que a gente achou aqui, for maior do que 3.3, o comparador vai deixar passar a tensão pra frente. Mas, se aqui desse algum problema, se aqui nesse ponto aqui, ó, desse algum problema, aqui nesse pontinho aqui do divisor, ou essa tensão aqui fosse insuficiente, insuficiente a ponto de não ter essa queda de 3.92. Digamos que aqui não chegasse 19 volts, por exemplo, não chegasse aqui 19 volts, chegasse aqui 12, chegasse 11. E ia dar uma tensão suficiente aqui de 3.92? Não ia. Não ia. Então, esse comparador não ia liberar a tensão. Entendestes? É por isso que ele bota essas informações aqui, ó. Alta e baixa. Aqui nessas informações aqui. Mas isso aqui não vem muito ao caso pra gente aqui, não. Bora entender o circuito. Então, ele vai comparar essa tensão, gente. Vai comparar. E nossa tensão base, pra comparar, é essa aqui, ó. Que essa aqui é uma tensão fixa mesmo. Essa daqui, ó. Uma tensão fixa. Tá bom? Então, se chegar uma tensão aqui na porta 3 aqui, ó. Abaixo de 3.92, Que foi a tensão ali que nosso amigo achou. Digamos, se chegar aqui 2 volts. Esse comparador vai ligar? Não vai. Tem que chegar uma tensão acima de 3.3. Acima de 3.3. E não abaixo. Tá bom? Beleza. 3.92 é suficiente? 3.92 é suficiente? Pra nosso comparador funcionar? Sim. Sim, professor. Mas como é isso mesmo? Que mistério é esse aí? Vai funcionar como assim? Quer dizer que essa tensão vai passar pra cá, é? Calma aí. Esse comparador, pessoal. Se você olhar o datasheet, Que a gente não vai olhar o datasheet agora. O que é que acontece? Dentro dele aqui, ó. Dentro dele aqui, na pontinha dele aqui. Existe um... Um transistor. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Existe um transistor. Deixa eu pegar aqui rapidinho pra vocês entenderem, viu? Porque eu gosto de ensinar assim, detalhado. Diferente de todo mundo aí quando ensina essas coisas. Existe aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Transistor. Que transistor é esse, gente? Que transistor é esse? Tá enxergando aí? Que transistor é esse? PNP, NPN. Que transistor é esse? Se eu não ensinar assim, vocês não capitam. Vocês não captam a informação. Vocês vão só ensinar esse comparador. Compara aqui, passa atenção pra cá. Chave ou aqui, vai pra lá. Mas vocês ficam tudo perdidos. Isso aí não é ensinar. Entendeu? Beleza. NPN. Ótimo. Isso mesmo, NPN. Então, aqui na porta desse comparador, ó. Um exemplo aqui, ó. Né? Desenhei um comparador meio doido aqui, mas o importante é você captar a informação. O que acontece? Aí aqui, ó. Você viu que tem... Né? Pera aí, deixa eu apagar aqui direito. Você viu que aqui tem um resistor, né? Um resistor. Pega aqui. E aqui na frente, ó. Tem... O diodo Zener. E aqui tem uma tensão de 19 volts, que é de VIN. Presta atenção nisso aqui. Beleza. Presta atenção nisso aí, viu? Segura aí. Não fica cochilando aí, não. Segura nisso aí. Aqui, internamente, a esse comparador, tem esse transistor. Beleza? Aí o que acontece? Esse transistor, nesse momento, nesse primeiro momento, ele está aterrando essa tensão. Um exemplo aqui, viu? Ele está aterrando essa tensão. Então, significa que isso aqui tem zero volt. Segurou? Tem zero volt. Não tem ACIM e não tem PASSIM. Entendo. Isso aqui é para efeito de entendimento. Para vocês não ficarem... Ah, professor, eu não estou entendendo nada. Eu estou explicando o comparador de tensão. Aí o que acontece? Quando a tensão do comparador fez a comparação, né? Fez a comparação. 3.3, então chegou 4 volts. Quando chega a 4 volts, esse transistor, ele abre o coletor. Quando ele abre o coletor, o que é que acontece, gente? Esse 19 volts vem para cá, ó. Olha aqui. Professor, por que você botou aquele diodo Zener? Porque esse diodo Zener está aqui, gente. Presta atenção, ó. Há o resistor aqui em cima. Há o diodo Zener aqui, ó. Então, eu já desenhei o transistor já com o resistor e com o diodo Zener. Para vocês entenderem. Entendeu? Nesse primeiro momento, o resistor... Nesse primeiro momento, o transistor está saturando. Ele está saturando. Espera aí. Ele está saturando. Então, aqui nesse ponto aqui, ó. Espera aí. Deixa eu desembolar aqui. Nesse primeiro momento aqui, ó. O coletor está aqui, né? Ligado. Nesse primeiro momento aqui, digamos que ele esteja saturando. Ligando e jogando isso aqui para a Terra. Nesse primeiro momento. Então, aqui nesse meio aqui, tem 0 volts. Entendeu? Tem 0 volts. Mas, quando o comparador fez a comparação, ele abriu o coletor. Ele abriu, ó. O coletor abriu. Não saturou mais essa tensão. Abriu. Quando ele abre, deixou os 19 volts livres. Se ele deixou os 19 volts livres. Parou de aterrar essa tensão para cá, ó. Parou de jogar aqui essa tensão no Terra. Né? Que aqui era 0. Mas, quando ele comparou a tensão aqui de 3.3 volts. Que chegou... Eu vou arredondar para 4 volts aqui para ficar melhor para eu... Para eu... Anotar. Chegou aqui 4 volts. Certo? Aí, o que aconteceu? Ah, se chegou 4 volts, eu vou abrir o coletor. Eu vou abrir o coletor e vou deixar... Tá? E vou deixar esses 19 volts passar para cá. Esses 19 volts aqui do VIN passar para cá. Mas só o que é que acontece? Ele encontrou um diodo Zener. Alguém está enxergando o diodo Zener? Esse diodo Zener é de quantos volts? Qual a tensão de ruptura do diodo Zener aí, gente? Estão enxergando? Digita aí para mim. Deixa eu ver se essa galera está acordada aí, pessoal. Parece que o pessoal está meio cochilando aí. Acorda aí, povo. Esse diodo Zener aí, que a tensão de 19 volts encontrou, é de quantos volts? Vocês entenderam que nesse comparador, na saída dele, existe um transistor, tá bom? Que quando ele recebe a tensão adequada na sua porta lá na frente, na sua entrada, o coletor dele, ó, abre. Quando abre, a tensão de 19 volts, ó, desce. E quando desce, encontra quem? O diodo Zener. Beleza, gente. Então, aqui vocês entenderam. Vocês entenderam. Então, significa o quê, gente? Aqui nesse ponto vai ter o quê? 4.3, né? Entendeu? 4.3. Ah, então quero fazer uma pegadinha com vocês aqui agora. Gostei disso aqui, gente. Gostei de um negócio aqui, ó. Vocês não prestaram atenção. Digamos que não tivesse o diodo Zener. Não tivesse o diodo Zener. Qual seria a tensão lá na frente? Bora. Esse diodo Zener não existe. Esse diodo Zener abriu. Esse diodo Zener abriu. Qual seria a tensão do passinho e A-C-I? É isso que é análise de circuito. Quando eu falo, galera, a aula hoje é análise de circuito. Aqui não está descendo 19 volts aqui? Não é isso? Só que chegou aqui, esse diodo abriu. Só que aqui a gente tem esse resistor aqui em cima. Aperta atenção. Esse resistor aqui de 10K, né? Ligado com esse resistor aqui, ó. De 10K. Esse resistor está ligado ao Terra, ó. Aconteceu o quê aqui nesse ponto? Teoricamente, 9,5, né? Caso a tensão seja de 19 volts, né? 9,5. Aí, ó. Vai 9,5 lá para o SuperIO. Eita! Vai esquentar, não vai? O SuperIO vai esquentar, gente? 9,5 lá no SuperIO? É capaz, né? Então, o que acontece? Na hora que você estiver fazendo análise, né? Lá dentro da placa, vai analisando tudo isso. Tudo isso é com multímetro, né? Pá, pá, pá. Olhando aqui. Por isso que eu falo. Primeiro, olha o esquema. Vai testar qual circuito. Pegou a placa? Qual circuito a gente vai analisar? Circuito de entrada. Olha o esquema primeiro, filho de Deus. Quer que tu vai para a placa fazer o quê? Tu não sabe nem como o circuito funciona ainda. Quer que tu vai para... Tu vai fazer o quê? Entendeu? O camarada não sabe nem o circuito que ele está lidando. Aí ele está com o multímetro feito louco lá dentro. Está com o multímetro, parece ser um maluco. Aqui não está. Aqui não tem. Aqui não tem. Já mediu o diodo. Não tem. Já mediu esse MOSFET. Tá bom. Mediu aqui. Esse capacitou aqui. Tá bom. Já mediu. Meu filho. Pelo amor de... Não é assim, não. Pelo amor de Deus. Quando não tem o esquema, aí eu lavo minhas mãos. Ah, professor, não achou o esquema não. Estou medindo aqui. Aí sim. Aí a gente tem que ir por eliminação mesmo. Por eliminação, usando todos os conhecimentos que você tem para poder achar o defeito. Mede na bobina não está dando. Mede com terra aqui não vai. Pega o multímetro analógico. Vai testando também ali nos locais de baixa resistência. Entendeu? Bota a fonte de bancada. Vê se esquenta alguma coisa. Vê se tem fuga. Vê se tem... Aí a gente vai se desenrolando. Tá vendo o circuito ali? Tira um componente. Testa fora. Coloca de novo. Tira o outro. Testa fora. Aí é mais complexo. Entendeu? Mas se você tem o esquema, meu filho. Vai testar onde? Ah, eu quero testar o circuito do charge. Beleza. Estuda o esquema aí. Ah, aqui tem que ter uma tensão de 19. Aqui tem um divisor resistivo. Tem que dar X aqui no meio. Aqui tem que ter um diodo zener aqui. Aqui tem que bater certo o diodo zener. Entendeu? Vai desenrolando ali. Se você ficar na doida, você vai passar 15 dias na placa. Não vai sair do lugar. Vai virar sucato e entregar o cliente de novo. Então é melhor você perder ali uma hora estudando o esquema. Vai testar qual o circuito. O circuito do charge. Analisa o esquema. Passa o olho lá. Beleza. Entendeu? Abre o notebook lá. Vai olhando, testando. Entendeu? É assim que se faz. Pronto. Vamos continuar aqui, gente. Pronto. Mas aqui nós temos uma queda de tensão aqui, né? 4.3. Temos um resistor aqui na frente. Então vai chegar a tensão fininha lá na frente, tá bom? Vai chegar o passinho e vai chegar o ACIM. Isso tudo só com o carregador. Isso tudo só com a fonte de alimentação na placa-mãe. Só isso. Esse fenômeno todo é só com o carregador. Quando você plugar o carregador. Não estartou a placa não, gente. A placa tá aqui desligada. Está simplesmente alimentada. Aqui não tocou o dedo no pau, é? Não fez nada. Só fez plugar o carregador. Então, depois que tudo isso ocorre, nós temos agora bonitinho aqui o ACIM e o passinho apenas em stand-by. Perfeito, gente. Perfeito. Só que é um efeito dominó. Ah, professor, por quê? Porque se não tiver essa tensão aqui, ó. Ferrou tudo. Temos que ver de onde vem essa tensão de 3.3V. Agora vocês me digam. Essa tensão 3.3V. Ela é a tensão primária ou secundária? 3.3V é primário ou secundário? Eu vou falar de onde vem a tensão de 3.3V para a gente encerrar essa aula. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver de onde vem esse 3.3V. Segura aí, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. 3.3V. Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Para a gente... Aqui, gente. Olha o circuito, ó. 3.3V. Ó. Entenderam? Essa tensão, galera. Ela vem desse regulador aqui, ó. Está vendo aí que é o regulador? Olha aí. É aqui que esse fenômeno acontece. Esse fenômeno acontece aqui. Tudo parte daqui. Vocês lembram que eu expliquei esse circuito, gente? Vocês lembram? Aqui. Colocou a fonte de alimentação. Colocou a fonte de alimentação. Essa tensão vai passar por aqui, ó. Olha a direção do diodo. Passa direto sem respeitar ninguém, ó. Presta atenção, ó. Olha. Olha a direção da tensão. Olha. 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 Parece brinquedo, né? Parece brincadeira. Sem esquema, tu vai saber isso? Não vai. Só se o camarada tiver espírito de adivinhão. Ah, o professor explica de uma forma tão fácil. Mas não é eu, gente. É o esquema que está lhe indicando isso, ó. Olha a direção do diodo. Passa por aqui, por esse resistor. Vai gerar essa tensão de VS? Vai. Quanto é essa tensão de VS? Ah, professor, não sei. Sabe sim. Olha a direção da tensão. Se aqui é 19 volts, por que aqui não vai ser 19? Entendeu? Só que a gente está querendo saber sobre a tensão de 3.3V, ó. Aqui, ó. Essa tensão de 19 vai passar direto aqui, ó. Sem precisar de nada. Ah, vai chegar até aqui, professor? O diodo vai. Quanto? 19. Vai passar para cá? Não. Não vai. O diodo bloqueia. O diodo bloqueia. Não vai passar para lá. Ah, professor, mas se eu tiver a bateria aqui com 12 volts, não vai passar para cá. Porque a tensão do anodo é menor. Conhece a regra do diodo? A regra do diodo, ele só vai ser... Só vai conduzir para cá, ó. Se a tensão do anodo for maior do que o catodo. Se a tensão do anodo for maior do que a do catodo. Aí o diodo conduz. Mas se a tensão do anodo for menor, menorzinho, pequenininho, menor, não vai passar para lá, não. Não vai passar. O diodo não vai deixar passar. Entendeu? Então, assim, essa tensão de 19 volts que vem da fonte, ó. Vai passar direto, vai passar direto. E vai chegar até a entrada do regulador de tensão. O que é que esse regulador de tensão vai fazer? Regular para 3 volts. Simplesmente isso. Regular para 3 volts só. Só isso, gente. Ah, professor, e se for pela bateria? Se for pela bateria, a mesma coisa. Se for pela bateria, é mais simples ainda. Se for pela bateria, o que vai acontecer? Coloquei a bateria, 12 volts. Né? Vai passar por aqui, ó. Ah, professor, e se tiver bateria? Se tiver a bateria e o carregador junto, o que é que vai acontecer? Vai prevalecer a tensão da fonte. Aqui, 19 volts, né? Esse diodo entra em corte, bloqueia. Entendeu? Mas se o 19 volts sair aqui da frente, aí a bateria que vai dominar agora, ó. Ó, vai chegar até aqui. Vai passar para cá agora? Não, não vai passar para cá agora. Não vai passar, porque agora essa tensão de 12 volts só passa para cá através desse MOSFET se ele tiver a tensão de gate. Mas nesse momento a gente não tem tensão de gate. Nós não temos. Nós estamos com a placa em stand-by pela bateria, ó. Essa tensão vai pelo mesmo caminho, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vai ter 3 volts aqui? Vai. E aí vai dar início à nossa Vref, ó. Tensão de Vref, que essa Vref agora vai vir para cá. Essa Vref agora vai vir para cá. Entendeu? Agora vocês não prestaram atenção em uma... Não prestaram atenção em uma coisa. Sabem que vocês não prestaram atenção? Vem aqui comigo. Vamos lá. Me respondam. A tensão agora é de quantos volts? Tirei o carregador. A tensão agora é quantos volts, pessoal. Segura isso aí. É de quantos volts? Digita aí para mim para ver se vocês estão acordados mesmo. Vamos voltar lá no circuito comparador de tensão, então. Pronto. Temos os 3 volts. Ou com 19 ou com 12, nós teremos os 3 volts. Entendeu? Ou com 19 do carregador. Ou com os 12 da bateria, nós teremos sempre os 3 volts no regulador de tensão. Pronto. Então, esse VIN aqui agora, ó. Esse VIN aqui agora é quanto? 12 volts. Agora, façam a conta aí. Nesse divisor agora, ó. Me diga aí quanto é que tem aqui agora. Cadê a galera da matemática aí? Agora vocês vão ter que me explicar o que o comparador de tensão vai fazer agora. Que a tensão agora caiu. E aí? Me digam aí. O comparador agora ficou perdido, né? Agora temos 12 volts. E agora? Vamos ter ACI e PASIM? Vai ter ACI e PASIM lá na frente? Sim ou não? O que acontece? Se chegar aqui, gente, ó. Né? 2.4. Como o colega falou aí, por exemplo, né? 2.4. Então, vai comparar aqui, ó. E aí? A tensão tem que ser maior. Maior do que... 2.4, né isso? 2.47. O que é que vai acontecer? Aquele transistorzinho... Aquele transistorzinho que estava aqui, ó. Ele vai... Fechar. E vai jogar essa tensão a zero volt. Entendeu? Vai jogar essa tensão aqui a zero volt, ó. Pronto. Aí o que acontece aqui, gente? Ou seja, não vai existir... Nem ACI e nem PASIM. Correto? Então... Onde existir PASIM agora é zero. Onde existir ACI agora é zero. PASIM é zero. ACI é zero. Aqui, ó. Porque eu coloquei a bateria. PASIM é zero. Entendeu? Pronto. Quem vai entrar em ação agora? Aí, nesse momento, o superaior vai mandar quem? O ACOF. Entendeste-se? O ACOF agora vai entrar em ação. Olha aqui. Entendeu? O ACOF vai entrar em ação. Para ligar a bateria. Entenderam, gente? Olha aqui. E aí, povo de Deus? Gostou da aula? Será que vocês encontram aí na internet? Aula desse nível? Olha aqui. E aí, eu... í...